Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero desejar a você um feliz ano novo e obrigado por você nos acompanhar no canal em 2023 e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo que 2024 venha com muita alegria, com muita saúde e prosperidade para você e sua família Então vamos lá para o nosso vídeo É meus doutores, já mostrei para você que o governo federal liberou através de crédito extraordinário mais de 93 bilhões de reais em precatórios e RPV E desse valor, lembrando você, tem mais de 27 bilhões de reais para aposentados e pensionistas E aí no último vídeo eu gravei aí, mostrando para você quando cada TRF vai começar os pagamentos Lembrando aí o TRF2, os pagamentos estão previstos para o dia 20 de janeiro O TRF3 já fez todos os depósitos E o TRF4, o pagamento previsto para 15 de janeiro E aí nesse vídeo agora eu vou detalhar para você como você consulta o seu valor a receber e também quando é que vai estar disponível para você sacar Eu vou ensinar para você o passo a passo em todos os TRFs 1, 2, 3, 4, 5 E o TRF6 que é Minas Gerais vai ser consultado no TRF1 Qualquer dúvida deixa nos comentários para mim E já deixa aí de qual estado você é Eu vou deixar o link de todos os TRFs que atendem o estado do nosso Brasil, tá bom? Vai estar na descrição desse vídeo Então vamos lá para o nosso vídeo Então vamos lá meus doutores A pedido de muitos de vocês que deixaram nos comentários para mim os estados em que vocês estão falando Eu vou trazer para você aqui como é que você faz a sua consulta em cada TRF, tá bom? Então você vai aprender aqui consultar todos os TRFs TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5 e o TRF6 que está podendo ser consultado no TRF1, tá bom? Então vamos lá Primeira coisa é saber de onde é o seu estado e qual TRF atende a sua região O TRF1 atende as regiões de, olha só Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, tá bom? O TRF2 atende as regiões de Rio de Janeiro e Espírito Santo Rio de Janeiro e Espírito Santo, ok? O TRF3 atende as regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ok? O TRF4 atende as regiões de, vamos lá, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Aí você vê que o TRF1 atende muito mais estados, né? O TRF5 atende as regiões de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe E o TRF6, o mais recente, atende aí Minas Gerais, tá bom? Mas vamos lá, começando aqui pelo TRF1, como é que você faz a sua consulta do seu precatório O TRF1 você vai clicar aqui, ó, TRF1 e aí os links vão estar todos para vocês aqui, tá bom? Aí você vai clicar aqui em Processual e depois você vai vir aqui, olha só, deixa eu só clicar aqui em Aceito Você vai clicar aqui em Processual e depois vai vir em RPV e Precatórios Vamos lá, e aí pronto, chegou aqui, você vai clicar em Consulta Processual, certo? Feito isso, você vai ver as formas que você tem de consultar, estão aqui, ó Pelo número do processo, pelo nome da parte, pelo CNPJ da parte, pelo número do advogado, código da UAB do advogado Número do processo originário, número do processo de execução Então, por exemplo, eu vou aqui clicar em Número do processo originário Certamente você aí tem o número do processo originário, ok? Você e seu advogado tem isso aí, tá bom? E aí se você consultou e deu certo, deixa esse comentário Então consultei e deu certo Então você coloca aqui o número do processo originário e o estado, tá bom? Número do processo originário e o estado Lembrando, Minas Gerais está aqui, tá bom? Para quem é do TRF6 Lembrando, TRF6 é Minas Gerais Mas a consulta de Minas Gerais está sendo feita por aqui, pelo TRF1 Doutor, qual é a data do TRF1? Nós não temos ainda a data do TRF1, tá bom? Se você quiser entender o seu processo, consultor, quiser entender Ah, doutor, me ajuda a entender Você pode me chamar no Instagram, doutor.equilibrio Que eu te ajudo a entender direitinho o seu processo, tá bom? Esse é o TRF1, certo? Vamos para o TRF2 Lembrando, todos os links na descrição para você Aqui já tem o Precatórios e RPV Mas vou clicar aqui no portal certinho para você, tá bom? Clicou aqui no portal bonitinho para você Você vai clicar depois onde? Vou descer só um pouquinho E está bem aqui, ó Precatórios e RPV TRF2, tá bom? TRF2 E aí você já vai clicar aqui, olha só Consulta Precatórios e RPV no EPROC Clicou aqui, consulta no EPROC Aí você vai colocar o CNPJ Isso você tem, é claro E o número de registro de Precatório ou RPV O número do processo de origem ou o número da requisição O CPF e um desses dois aqui, tá bom? Ou o número do processo de Precatório ou RPV Ou o número do processo de origem e o número da requisição O TRF2, o pagamento aí está previsto para o dia 20 de janeiro, tá bom? 20 de janeiro disponibilizado para saque, ok? TRF2 Vamos agora para o TRF3 O TRF3 que atende aí São Paulo e Mato Grosso do Sul Vou clicar aqui, olha só Aqui já tem Precatórios, mas eu vou clicar bem aqui para você, tá bom? Para te ensinar o passo a passo direitinho Clicou aqui Você vai clicar agora onde tem aqui, olha só Precatórios, tá bom? Clicou aqui em Precatórios E aí, olha só Aqui já tem um aviso muito importante, ó TRF3 finaliza processamento de Precatórios remanescentes do exercício 2022 e 2023 Alimentares e parte dos comuns de 2024 TRF3 aí já está bem na frente, né? E aí vamos lá O que eu vou fazer agora? Eu vou descer aqui Vou descer, vou descer Cadê? Tá bem aqui, ó Consulta requisitórios protocolizados, tá bom? Acesse o sistema E aí, mais uma vez Eu vou colocar aqui o CPF CPF ou o número do processo de origem Ofício requisitório de origem Ou número de protocolo Uma dessas três coisas que eu tenho que colocar juntamente com o meu CPF E aí você consultou bonitinho Se ficou na dúvida de qualquer coisa, fale com o seu advogado Ou se quiser falar comigo, também fala comigo no meu Instagram Doutor.equilibrio Lembrando, CPF Processo de origem Ofício requisitório de origem Ou número de protocolo Tá bom? TRF4 Vamos lá para o TRF4 Lembrando aqui, galera São todos os TRFs aqui, viu? Doutor Equilibrio aqui Em primeira mão pra você Mas vamos lá TRF4 Que atende aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Clica aqui em TRF4 Clicou em TRF4? Vamos procurar aqui ele Precatórios Bem aqui, ó Tá aqui, precatórios Tá bom? E aí o TRF4 Você vai vir onde? TRF4 Os pagamentos, lembrando Vão estar depostados na conta Se for dinheiro pra saque A partir do dia 15 de janeiro Você vai colocar aqui o CPF Ou o CNPJ E Número de registro de precatória Ou RPV O número do processo de origem Ou o número da requisição Um desses três aqui você coloca Tá bom? Então CPF Ou CNPJ Porque pode ser empresa Ou pode ser pessoa física Número do registro de precatório Número do processo de origem Ou número de requisição Esse é o TRF4 Tá bom? Vamos para o TRF5 Que atende aí Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco Rio Grande do Norte e Sergipe Aqui já tem, ó Consultar RPV Precatório Mas vou clicar bem aqui pra você Portal TRF5 Vou clicar logo nessa notícia Bem aqui, ó TRF5 Já depositou Três Três bilhões De precatórios Então vamos lá Voltando aqui Vamos procurar aqui Onde nós vamos Consultar o nosso Precatório Vou clicar bem Descer aqui Todinha Olha só RPV E precatório Bem simplesinho Doutor Equilibre aqui Tá explicando tudo pra vocês E aí você vai colocar aqui Olha só CNPJ Ou CPF E aí você vê que esse aqui Se não me falha a memória É igual praticamente, né O TRF3, né Que tem lá Você pode pesquisar pelo CPF Número da UAB Sequencial do RPV O precatório Número do processo de execução Número do processo originário E em seguida Fazer a sua pesquisa E aí o TRF6 Que é aí Minas Gerais Lembrando Ele tá sendo pesquisado Lá pelo TRF1 Tá bom? Então é isso Eu espero que você tenha entendido Consultado Qualquer dúvida Deixando nos comentários Um grande abraço Tô Equilíbrio E até o próximo vídeo Então é isso Eu espero que você tenha gostado Compartilha esse vídeo ao máximo Um grande abraço Tô Equilíbrio Até o próximo vídeo E feliz ano novo